OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS HOJE É 28 DE MARÇO O TÍTULO DE HOJE É SOLITÁRIOS LEITURA BÍBLICA SALMO 113 DO VERSÍCULO 1 AO 9 VERSÍCULO CHAVE Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. SALMO 68, VERSÍCULO 6 Talvez você esteja se sentindo só, abandonado, esquecido, sem família ou sem lar. Sei como é, já passei por isso, mas Deus agraciou-me com uma linda família e um lar especial. Pensando então em quem vive um tempo de solidão, podemos retirar três lições importantes do texto de hoje. Primeira lição, o nome de Deus é o maior de todos. Assim sendo, deve ser louvado, engrandecido e bendito. Isto pode ser feito entre as pessoas do seu povo e também por aqueles que ainda não o conhecem. Segunda lição, o trono de Deus é o maior de todos. Deus está muito acima de governantes e do poder das nações. Ele reina das alturas, porém, como nenhum outro. Ele se inclina para contemplar sua criação. Perceba a diferença. Os reis da antiguidade nem sempre eram receptivos às necessidades das pessoas. Não desciam do seu orgulho para ver como seus súditos viviam. Terceira lição, o amor de Deus é o maior de todos. Em todo o seu poder, glória e majestade, Deus se importa com os pobres e necessitados. Eles podiam até mesmo estar no Monte de Cinzas, que na época abrigava as pessoas indesejadas. Lá elas se mantinham aquecidas durante as noites frias. Além disso, ele também oferece uma família para aqueles que não a têm. Mulheres estéreis como Sara, Rebeca, Ana e Isabel milagrosamente tiveram filhos. Deus se compadece quando nos vê solitários. Ele sabe que este sentimento só acabará por meio de um relacionamento íntimo com ele. Para que isso fosse possível, enviou Jesus, o Emmanuel, Deus conosco. Por amor, ele deixou sua glória para habitar entre os homens. A rebeldia natural do ser humano contra Deus, o pecado, separava-o de seu Criador. Mas o sacrifício de Cristo na cruz trouxe reconciliação. Agora, Deus está olhando para você. Diga a Ele qual é a sua necessidade. Se for companhia, lembre-se, Ele nunca nos deixa sozinhos. Para quem não consegue algo, Deus tudo pode. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br E aí E aí